Oi gente, tudo bem com vocês? Espero que estejam todos bem. Hoje eu trago mais um vídeo aqui no meu canal. Hoje eu vou ensinar para vocês como fazer a bala do kit beso. Espero que vocês gostem. Olha esta bala, ela é bordada com o nome do bebê. É o nome da minha netinha. Estou muito ansiosa e estou fazendo enxavar. Eu vou trazer peça por peça aqui para vocês. Todas as peças do kit que eu for fazendo, eu vou fazer no vídeo e trago aqui para vocês. Quem é novo aqui no meu canal, se inscreve. Quem já é inscrito, ative o sininho. E é isso aí gente, vamos passo a passo. Eu vou precisar de um pedaço de tecido. Eu vou usar um pedaço de tecido, 28 por 38. Dois. Dois assim. Esse medindo 37 por 38. Dois medindo 37 por 38. Mais um pedaço de tecido, um pedaço de tecido, um pedaço de tecido, um metro por 38, para fazer o forro. E duas tiras. 60 centímetros, é duas. Vou precisar também de um pedaço de acrilão, um zíper de 60 centímetros e um coçor. Um pedaço de tecido, um pedaço de tecido e de 300 metros de 60 Chang'족. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. o zíper. Igualho aqui o pique que eu dei no zíper e aqui, pra ficar igualzinho. Venho e guardo aqui o pique. Ó, o pique ficou bem igualzinho. Agora eu venho com essa manta. Ó. 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 Pra colocar de novo. Tudinho. Então, agora... Agora, vamos fechando aqui. Primeiro fecho, ok? Primeiro fecho. Eu começo, termina aqui o zíper, eu começo a costurar assim, dois centímetros. Primeiro fecho. 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 Vou fazer uma segunda vez. Primeiro fecho. Agora vou fazer a estira pra fazer o laço. Eu deixo um espaço mesmo no meio, aí eu venho desencortando agora, venho desenavessar com a tesoura mesmo. Eu vou fazer a estiração. Isso é tudo o outro, mano. Isso é tudo. Isso é tudo.